Meu nome é Guilherme, Guilherme Boulos, e eu falo de lado pra poder te conquistar. Cadê o Queiroz? Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, eu faço. Bom, semana passada a gente teve a resposta pra essa pergunta que todo brasileiro fez, pelo menos no último ano e meio. E olha onde ele tava, escondido no sítio do advogado da família Bolsonaro, que se encontrava semanalmente com Flávio e com Jair. O Queiroz simplesmente tinha sumido. Desde que estourou o escândalo da rachadinha dos depósitos no cheque da conta da primeira-dama, ele nunca apareceu pra depor. Ele foi visto no Hospital Albert Einstein, pagando a internação de R$133 mil em dinheiro vivo. Depois, nunca mais. Mas afinal, quem é o Queiroz? Quais os crimes que ele cometeu? E o que o caso dele pode significar pra Bolsonaro e pra sua família? Esse é o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Fabrício José Carlos de Queiroz foi subtenente da Polícia Militar, corporação que ele integrou de 1987 até 2018. Ele tem 54 anos e conheceu o Jair Bolsonaro em 1984, quando ele tinha 19. O Flávio nasceu em 1981. Ou seja, o Flávio herdou o Queiroz. A amizade mesmo é com o Jair. O Queiroz é aquele amigo de churrasco dos Bolsonaro. Ele aparece pescando, em atividades de trabalho, em confraternizações da família. Tá em toda parte. O churrasco com o Queiroz, Bolsonaro, Flávio, Carluxo. Quem quer essa porra, bicho? Afasta de mim esse cálice, cara. No último período, até 2018, ele estava lotado no gabinete do Flávio como motorista. O Queiroz passou a ser investigado depois que o COAF, o órgão que atua no combate à lavagem de dinheiro, encontrou um monte de transação suspeita na conta dele. Uma delas, um cheque de R$ 24 mil depositado na conta da hoje primeira-dama Michele Bolsonaro. Esses dados financeiros levaram para uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que suspeitava da existência de uma rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Mas o que é essa tal rachadinha? Todo parlamentar tem direito a uma cota de assessores, que são pessoas pagas com dinheiro público para contribuir na atividade do deputado, do vereador, do senador. Essas pessoas pesquisam, estudam, ajudam a redigir os projetos. Ou seja, os assessores são fundamentais para qualquer parlamentar que queira fazer alguma coisa que preste. Tudo o que Bolsonaro e a sua família nunca quiseram fazer. O Bolsonaro, em 27 anos como deputado, aprovou só dois projetos de lei. No mesmo período, ele comprou cinco imóveis. Mais imóveis que leis. Aliás, eu tive a oportunidade de denunciar isso bem na cara dele. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf. Tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou cinco imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também, no mesmo esquema que você. Bolsonaro nunca trabalhou de verdade e achava que o salário dele de 33 mil reais como deputado era pouco. Somando aquele salário de deputado do Jair com o salário do Eduardo, com o do então deputado Flávio e o vereador Carluxo, a família arrecadava, só como salário político, 106 mil reais por mês. A bagatelazinha de um milhão e duzentos mil por ano. O deputado tem que receber um salário, o vereador tem que receber um salário. Agora, o salário de um deputado não pode ser dez vezes a média salarial nacional. E aqui sem falar de penduricalho, de auxílio paletó, de auxílio pão de queijo, de auxílio moradia, tendo casa que o Bolsonaro recebeu durante todo o tempo que foi deputado. Mas isso pra eles ainda era pouco. A ganância por dinheiro era tão grande que eles queriam receber também o salário dos assessores. Então, vê só como funcionava a rachadinha. Eles indicavam assessores fantasmas que ficavam com valor pequeno do salário e repassavam todo o resto pra família Bolsonaro. É exatamente aí que entra um dos crimes do Queiroz. Ele era o cara que recebia os depósitos e repassava pra família. Foi pego com a boca na botija, depositando pro Flávio no caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio. Pra burlar a identificação, ele sacava tudo em espécie e fazia depósitos de dois em dois mil reais. Num único mês, o Ministério Público encontrou quarenta e oito depósitos. E pensa bem, quem quer repassar dinheiro de forma normal? Faz um doc, faz um TED, assina um cheque. Alguém que precisa fazer isso em dinheiro vivo e de forma fracionada é porque tá com culpa no cartório. Pra se ter uma ideia, o Queiroz pagava em dinheiro vivo até os boletos da mensalidade da escola das filhas do Flávio Bolsonaro. Sete mil reais por mês. Só num ano, foi identificado 153 mil reais em dinheiro vivo repassados pra escola. As câmeras de segurança do banco mostraram o Queiroz fazendo esses depósitos, os saques e os pagamentos. A movimentação anual da conta do Queiroz chegou a ser de um milhão e duzentos mil reais. Tá na cara que o cargo de motorista era só uma fachada. Mas isso era só a ponta do iceberg. O buraco é muito mais embaixo. Queiroz não é só um laranja que comandava a rachadinha dos Bolsonaro. Ex-PM, ele morava em Rio das Pedras, uma comunidade controlada pela milícia do Rio de Janeiro. Era nessa região que também morava o Adriano da Nóbrega, o miliciano que foi morto de forma estranha no ano passado e que controlava o escritório do crime, o grupo que é suspeito de ter matado Marielle Franco. Adriano transferiu 400 mil reais pra conta do Queiroz. A mãe e a ex-mulher dele eram funcionárias, veja só, do gabinete do Flávio. E também participaram da rachadinha. Pra completar, Flávio e o próprio Jair Bolsonaro homenagearam publicamente o miliciano Adriano e chegaram a visitar ele na cadeia quando ele esteve preso. A rachadinha também era usada pra lavagem de dinheiro. O Ministério Público calcula que só o Flávio lavou mais de dois milhões de reais usando uma loja de chocolate, fachada e também negociações imobiliárias, incluindo obras em áreas de milícia. Essa era só uma parte dos podres da família Bolsonaro. Como a gente denunciou na campanha presidencial de 2018, tinha a Val do Açaí, funcionária fantasma. Queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? O uso do auxílio moradia tendo casa. E uma denúncia do jornalista Lúcio de Castro, que mostrou desvio até em nota de gasolina. A verdade, gente, é que o Bolsonaro não caiu nos esquemas de corrupção, na lava jato. Não é porque não era corrupto. Mas porque nunca teve a oportunidade de fazer corrupção grande. Tava metido na pequena corrupção do dia a dia. Tomando dinheiro de assessor, usando auxílio moradia, fazendo lavagem de dinheiro em negócio com milícia. Você acha que um cara que faz rachadinha, que um cara que lava dinheiro em loja de chocolate, que se mete com milícia, se aparecesse a oportunidade de um esquemão com empreiteira com ele, ele não faria? É a santa paciência. O cara não fez porque não teve oportunidade, porque ninguém procurou. Porque ele era o café com leite do Congresso. Mas a verdade é que, de depósito em depósito, a família acumulou milhões de reais. E milhões não é modo de dizer. No total, eles são donos de 13 imóveis com valor acumulado de 15 milhões de reais. A maioria deles em zonas bem valorizadas do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca e Copacabana. Mesmo com tanto escândalo, Queiroz nunca apareceu para depor no Ministério Público. Agora, finalmente, foi preso. A polícia ainda procurava essa semana a esposa do Queiroz, a Márcia, que também participou do esquema. Mas nenhum outro assessor fantasma foi preso ou foi chamado para depor. O resumo da ópera é que a família Bolsonaro e o Queiroz tiveram quase dois anos sem ser perturbados para destruir provas e atrapalhar as investigações. E depois disso tudo, com Bolsonaro dizendo que não sabia o paradeiro do Queiroz e que ele era responsável por seus próprios atos... Não sei dessa informação, por favor. Por favor. O Queiroz cuida a vida dele, cuida a minha. O Queiroz foi achado no sítio de Frederic Vasseff, advogado dos Bolsonaro, em Atibaia. Vasseff foi cara de pau a ponto de dizer que nem ele sabia que o Queiroz estava na sua própria casa. Olha o Sambarilove do cidadão. Antes de entrar nessa seara política só, doutor, quem que autorizava o Queiroz a entrar na sua casa? Eu não vou poder responder isso também, mas basta vocês... Não tinha um funcionário lá? Será que tinha uma chave lá? Será que o funcionário ou será que a pessoa, que outra pessoa que autorizava? Sambarilove. Depois, ainda vem dizer que sou eu que invado a casa dos outros. Além disso, a empresa da ex-mulher do Vasseff recebeu 41 milhões do governo desde que Bolsonaro entrou na presidência. Será que a estadia do Queiroz foi paga com esse dinheiro? Mas qual a consequência do caso Queiroz para a família Bolsonaro? Essa resposta depende de outras três perguntas. Primeiro, já descobriram as provas de que a família, obviamente, orientou o seu advogado a esconder Queiroz em Atibaia? Segundo, os assessores fantasmas vão depor e contar quanto foi realmente desviado no esquemão da rachadinha? Terceiro, o Ministério Público vai ficar só nos assessores ou encarar de verdade os chefes da milícia e a relação do Bolsonaro com elas? O Galo estava me perguntando aqui por que a gente estava falando disso. A gente estava discutindo antes o roteiro, vai fazer esse vídeo, não vai fazer esse vídeo. E por que falar do Queiroz? É mais um caso, é carne de vaca, já está batido. E achamos importante fazer essa espécie de desabafo aqui no Café com Bolos para dizer, porra, não é um casinho, não é uma coisinha. O que está em jogo nesse momento é algo que pode ser, pode mudar o rumo do Brasil. Mas eu acho que isso foi o que já está colocado ali. Isso pode levar ao impeachment, mas estamos falando de um esquema que pode levar ao impeachment do cara. Tem crime aí que continuou a ser cometido depois que ele entrou na presidência da República. Isso faz o véu cair, porque esse cara entrou, foi eleito presidente com o argumento de ser contra a corrupção, de mudar o que está aí. Quer dizer, muita gente não sabia e agora está descobrindo. Não é à toa que a popularidade do cara está caindo, está despencando em tudo quanto é canto. E muita gente se sentindo enganada, se sentindo iludida. Cara, entre nós, quem já conhecia minimamente o Bolsonaro não tem motivo para se sentir enganado ou iludido. Esses pequenos esqueminhas que ele sempre fez só foi o teto dele porque era o que era acessível para ele. O cara sempre foi do esgoto da política, sempre esteve envolvido com esquema, com milícia, com o que tem de pior. Um cara que homenageia miliciano, que emprega miliciano no gabinete, que faz acordo com miliciano. E o que você espera com esse cara? Que ele não tenha nenhuma relação com miliciano? É essa casa que está caindo. A prisão do Queiroz pode ser o começo do fim do Bolsonaro. Quem viveu nos anos 90 se lembra de um certo Heriberto, motorista do governo, que denunciou Persefarias e levou o Collor ao impeachment. 30 anos depois, a gente pode estar às vésperas de um novo impeachment. Se de fato vier a público a relação de quem está no governo com os milicianos e a lavagem de dinheiro. Por isso, fica aqui o nosso apelo. Desembucha, Queiroz! Eu estou pedindo aqui para vocês compartilharem e curtirem esse vídeo do Café com Boulos, mas não se esqueçam de me seguir lá no TikTok. E esse foi mais um Café com Boulos. Para fazer um bom café, meu bem...